Hoje é dia de eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. A votação pode representar uma mudança significativa nos próximos dois anos de governo Biden. Mais de dois anos depois das últimas eleições nos Estados Unidos, os eleitores norte-americanos voltam às urnas. As chamadas eleições de meio de mandato em português são responsáveis pela renovação dos 435 deputados da Câmara e de 35 dos 100 senadores. Apesar da grande importância da votação, o cargo mais alto do país não está em jogo, pelo menos não diretamente. Mas os próximos dois anos do governo de Joe Biden podem ser definidos com o resultado das eleições. As pesquisas preveem uma ampla vitória dos conservadores na Câmara dos Deputados e uma estreita maioria republicana no Senado. Se perder o controle do Congresso, Biden poderá ficar politicamente paralisado pelo resto do mandato. Além de interromper os projetos do presidente e democratas, a gestão atual também pode se tornar alvo de inquéritos. Uma vitória republicana ainda abriria caminho para um possível retorno de Donald Trump em 2024. O magnata nunca reconheceu sua derrota em 2020 contra Biden e está pensando em concorrer a um novo mandato há meses. Ele apoia um grande número de candidatos republicanos nesta eleição. Hoje a Câmara é dominada pelo Partido Democrata. São 220 deputados contra 212 republicanos. O Senado é dividido em 50 e 50, mas os democratas acabam sendo maioria porque a vice-presidente também ocupa o cargo de senadora e tem o poder de votar em casos de empate. Além da votação para o legislativo, muitos estados também realizam eleições para governador e representantes locais. Diferente do Brasil, nos Estados Unidos, o voto é distrital, ou seja, em cada distrito há uma votação para eleger o deputado daquela localidade. Já para senador e governador, a votação é direta em todo o estado e quem receber mais votos é eleito. Devido ao voto em cédulas de papel, os resultados não devem ser divulgados nesta terça-feira. A expectativa é que a contagem definitiva termine apenas no fim de semana.